Como que o profissional Lean Six Sigma exerce influência? Como que a gente consegue melhorar a nossa inteligência emocional? Por exemplo, quando a gente clareia uma situação, a gente melhora a nossa inteligência emocional, certo? A nossa inteligência emocional vem de um lado ruim, vamos dizer, quando que eu fico estressado, quando que eu fico nervoso, quando eu não sei o que está acontecendo. A incerteza é um dos grandes vilões para a inteligência emocional, certo? Então, eu não sei o que vai acontecer hoje. Eu não sei se eu vou conseguir produzir aquilo que eu deveria ter produzido. Eu não sei se as entregas ocorreram como deveriam ter entregue. Eu não sei se aquele problema foi resolvido. Todas as vezes que você está imerso num mar de incertezas, você estoura em formato de estresse, de pressão, com em termos de inteligência emocional. Não é isso que acontece? Todas as vezes que você não sabe o que está acontecendo, você coloca a sua inteligência emocional em xeque. Tch, tch. 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 Obrigado.